Ah, eu falei 300 horas por dia? 300 horas por mês, gente. Por mês! Não, ah... O dia dela é diferente. No mês você vazia o quê? Umas 12 mil horas? Não, não, gente. No mês você vazia umas 112 mil horas por aí. Desculpa. O terrompre aconselhos. Sim, e o gato em questão de te levantar, sabe? De te elogiar, de estar presente lá com você. Se tiver que falar alguma merda, ele vai falar. Se tiver que elogiar, ele vai elogiar. Tanto que quando ele veio aqui, ele falou bastante de mim. Ele me elogiou bastante. Você ficou acompanhando, então. Óbvio, né? Pra ver o que ele ia falar, né? E foi como você falou, pra ser torcedora da Lousa, você não precisa ser uma influenciadora da Lousa, né? Exatamente. Porque você já falou, se a gente falar em Lousa, você fala, ah, é o time que eu amo e tudo. Ela não precisa ser uma influenciadora da Lousa, mas se ela entrar na Laude, ela vai torcer pra Lousa? Fica delicado. Não, mas isso daí... Eu conversei isso daí com o Terron, sabia? Não que ele me pediu pra prometer, mas eu falei, ó, posso te garantir que eu não vou ir pra uma Laude, pra uma Fluxo, porque senão não fazia sentido pra mim. É a proposta que você tava colocando pra sua carreira, né? É o que eu queria na minha cabeça. Ou eu ia, tipo assim, entrar em uma organização pequena que me desse a oportunidade, eu tenho alguns projetos em andamento e tal, que eu quero realizar, e que eu seja a cara da organização, ou eu vou ser eu. Ou eu vou fechar com alguma assessoria e vou ser eu, igual a Nivier, entendeu? Então, tipo assim, eu jamais iria sair da Lousa Grande, que já é a maior em tudo, né? Não tem comparações. Pra ir pra uma Laude, pra um Fluxo? Não, não tinha como. O que você acha que tá vivendo esse meio agora? Porque, se eu não me engano, a galera lá da Laude não tá mais com casa. Se eu não me engano, a galera também de influenciadores do Fluxo, não sei como é que tá a Lousa. A Lousa é a única que realmente eu não sei se eles continuam com os influenciadores lá ou não. O que você acha que aconteceu pra uma galera que consumia tanto conteúdo dos influenciadores, pra as organizações de repente ver que, entre aspas, não vale mais a pena manter essa estrutura? Então, esse também foi um dos motivos que me pegou muito, porque eu não produzia mais conteúdo pra org. E as outras organizações também não são mais assim. Todo mundo parou. Exatamente, não tem mais GH de influenciador. Mas eu acredito que o que interferiu nisso, mano, de verdade, assim, foi o TikTok. Vídeos curtos. Que aí a galera começou a se interessar. Foi pra lá, né? É, e parar de assistir vídeo longo.